Receita de Família, oferecimento Chefa, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. E agora no APTV chegou a hora do Receita de Família e a gente está aqui no restaurante Casa Bela, dentro desse espaço lindo aqui, né, onde está acontecendo a Noilândia e quem ensina hoje a receita é o chefe Pablo. Bem-vindo, obrigada, viu? Eu que agradeço por poder participar novamente aqui com você. Mais uma receitinha com a gente, né, Pablo? Receita especial aí para fazer o Natal melhor ainda. Isso aí, o que vai sair hoje? Hoje é o nhoque de banana da terra, acompanhado de filé mignon grelhado e molho de queijo. Opa, então anote aí os ingredientes. Os ingredientes são, para o nhoque, 4 unidades de banana da terra, 200 gramas de farinha de trigo, 2 unidades de gema, 2 colheres de sopa de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. Os ingredientes do molho são, uma caixinha de creme de leite chefa, 2 colheres de sopa de catupiry, 2 colheres de sopa de gorgonzola, 4 colheres de sopa de provolone, 4 colheres de sopa de mussarela e aproximadamente 500 ml de leite chefa. Para o filé mignon, 2 medalhões de filé mignon temperados com sal e pimenta do reino a gosto. Então o nhoque a gente vai começar cozinhando a banana da terra com água suficiente para cobrir as bananas. E a dica é cozinhar ela com a casca, para que ela não pegue muita água, para ficar mais sequinho e mais saborosa. Vamos cozinhar ela até ela ficar bem macia, para ganhar tempo. Enquanto a banana vai cozinhando, nós vamos preparando o molho de queijos. Nós vamos precisar do creme de leite, do catupiry e do queijo gorgonzola. Você já coloca ele assim já? Isso. Vou colocar diretamente na panela. Esse é o catupiry? 2 colheres de catupiry, 2 colheres de queijo gorgonzola. Aí tem creme de leite e os dois queijos? Isso. E agora? Nós vamos misturar até que o queijo gorgonzola se desfaça. Agora nós vamos acrescentar o queijo provolone. E é mais fácil se ele já estiver ralado, porque ele vai incorporar mais rápido do que se estiver picado. Verdade. E o queijo mussarela. Depois de colocar os outros dois queijos, nós vamos misturar bem e ele vai começar a secar e ficar bem elástico. Mas o molho é assim mesmo. Entendi. Ah, ele puxa, né? Exatamente. Agora que todo o queijo derreteu, nós vamos incorporar o leite aos poucos para ir dando o ponto de molho. Na nossa cozinha a gente usa chefa, viu? Foi o creme de leite, foi o leite, né? Para fazer a nossa receita mais gostosa. É um produto da nossa confiança também, né? Conforme o leite vai incorporando, ele vai dando o toque ideal no molho, a consistência ideal para servir ele como um molho mesmo. Como que eu vou saber a consistência ideal quando está pronto? Na cozinha a gente usa um termo que a gente chama napê, que é quando você passa o dedo atrás da colher e fica a marca de onde você passou. Isso, ele não está nem líquido demais e nem espesso demais. Aprendeu aí? É fácil essa dica, hein? Ó, o molho agora já está quase na consistência. Eu vou subir um pouquinho o fogo aqui para ele levantar a fervura. Dá para perceber que o molho está... Deixa eu ver, sentir a textura dele. Está pronto quando está assim ou ele ainda tem que chegar mais um pouquinho? Agora nós vamos só esperar levantar a fervura e ele está pronto. Ah, está certo. Então vamos ao nosso nhoque agora? Vamos ao nhoque. Vamos lá. A banana já deu tempo de cozinhar, só escorrer a água, nós vamos preparar agora o nhoque e finalizar ele. É só descascar as bananas, cuidado para não queimar a mão. Tem que ser quente, né? Para amassar. Tem que ser quente porque o que vai cozinhar as gemas também é o calor da banana. Só amassar a banana. Eu vou acrescentar aqui a gema. Vou colocar uma primeiro. Uma de cada vez? Vou colocar uma de cada vez. Vou acrescentar o restante do ovo. E já vou aproveitar para colocar o sal e pimenta para temperar o nosso nhoque. Nós vamos acrescentar ainda um pouco da manteiga aqui, que vai ajudar na liga. E vai dar um pouquinho de sabor também. Restaurante Casa Bela tem tradição aqui, mais de 20 anos, já em Olambra? Já, o restaurante já tem 23 anos. É, faz tempo, né? Agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Na verdade, isso aqui é para dar o ponto, então não tem uma medida exata. É como o nhoque de batata. É. O princípio é o mesmo. Quanto menos farinha, mais gostoso. É verdade. Aqui a gente já está quase no ponto mesmo do nhoque. Nós vamos enfarinhar a bancada. Para que a massa não grude na área de trabalho. E vamos modelar aqui o nhoque na bancada aqui. Agora é só cortar o nhoque no tamanho que for de sua preferência. Nós vamos reservando aqui e seguir com o resto da massa. Enquanto a gente reserva o nosso nhoque e aguarda agora para fazer o filé mignon, eu tenho um recadinho chefe especialmente para você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefe onde quiser. Com a nova embalagem em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde sabor pêssego ou limão e o chá branco sabor lixia. Super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. Bom, o filé mignon não tem nenhum segredo, né? Sal e pimenta para temperar. Mais nada, né? Não precisa. Temperar dos dois lados. Tá bonito esse bombom de filé mignon, hein? Vou grelhar ele na manteiga, pode ser no óleo, no azeite, vai de acordo com a preferência. Frigideira bem quente. E a ideia da frigideira quente é para ela selar a carne e a carne não perder o suco dela, para ela ficar mais suculenta. Enquanto a gente vai grelhando o filé mignon, nós vamos partir para a última etapa, que é finalizar o nosso nhoque salteando ele na manteiga. Então ele não é cozido igual o outro comum? Não. Que você teria que passar pela água quente? Não, a gente não passa ele na água quente. A gente vem direto aqui para saltear ele na manteiga. Ó, nosso filé mignon está aqui ao ponto para mal passado. Tudo pronto, agora é hora de montar o prato e experimentar aqui dentro do restaurante Casa Bela. Tchau. Tchau. Tchau.